O atleta do século XX, o rei do futebol, o gênio da bola, o único jogador tricampeão mundial. O maior de todos os tempos. Pelé, mil gols, Pelé. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada de geração a geração, de gol a gol. De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada, Edson Arantes do Nascimento, o filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local, ganhava quase nada, tempos difíceis. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube, Dico cresceu e ganhou a rua. Aos seis anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bolas de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Jogando futebol na rua, com os garotos, eu devia ter sete para oito anos, foi quando eu conheci o Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, não sei o que, eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Para encontrar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas, começaram a chamar Pelé, Pelé e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber porquê. E hoje eu adoro, porque é um nome conhecido no mundo todo. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o Franzino, herdeiro de Dondinho, já era um craque com a bola no pé. Com nove anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai, em plena final da Copa, e lançou uma profecia. O meu pai assistindo a Copa dos 50, ele chorou, quando acabou, aliás o Brasil todo chorou. Eu brinquei com o meu pai, falei, não chora não pai, vou ganhar uma Copa para você. E oito anos depois, em 58, eu estava na Suécia. O garoto tinha mesmo futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. E assim, com o coração apertado pela separação da família, mas cheio de esperança no futuro, Pelé entrou decidido no trem que o levaria de Bauru ao litoral paulista. Tinha 15 anos e dois sonhos, vestir a camisa da seleção e ver o mar pela primeira vez. Santos e Pelé. Pelé e Santos. Uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou seis campeonatos brasileiros, duas taças Libertadores da América e dois mundiais intercubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos, muitos gols. 1.091, para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia. Ainda em 1956, a goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado. Pelé, com T. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Ele só não achava que seria tão rápido. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. E fechando a lista dos convocados da seleção do técnico Vicente Feola, uma novidade, o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Ele se divertia como um adolescente. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na terceira partida na vitória sobre a União Soviética. E nunca mais saiu. No jogo seguinte, contra o país de Gales, Pelé fez o primeiro gol em Copas. E que gol! Brilhou ainda mais contra a França, ao marcar mais três vezes, garantindo o Brasil na final contra os donos da casa. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. E na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros dois gols. Este aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5 a 2. Campeão do mundo. Era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile, em 62, Pelé chegou como o principal estrela e marcou logo na estreia. Mas uma contusão no segundo jogo o tirou da Copa. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969, num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Até então, jamais imaginada por outro jogador. E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, mas foi inesquecível. Fez quatro gols e deu o passe açucarado para Carlos Alberto marcar aquele que virou o símbolo do trio. Três lances desse mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada para a incrível defesa do inglês Gordon Banks. E o drible sem bola no goleiro uruguaio Mazurkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção em um jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil. Noventa e cinco. Pelé! Camisa número dez! Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974 na Vila Biomir. Sua casa por quase duas décadas. E chorou como uma criança. Era a segunda despedida, mas não seria a definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio. Popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols. E conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, deu adeus aos campos profissionalmente, num amistoso entre o Santos e o Cosmos. E deixou a marca de artilheiro na última despedida. E deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo. Pelé. O Pelé dos futebolistas. Deixou a mais completa tradução e harmonia entre força, talento, explosão e genialidade. Pelé. O rei que reinventou o futebol. Pelé. O eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você pra mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Amém. 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 Obrigado.